Galera, bom dia a todos! Segunda-feira, jogo do Botafogo, uma semana abençoada, chegando a 25 mil, um sorteio de uma camisa oficial do Botafogo lá no meu Instagram. Então você que não conhece meu Instagram, diegoleonardo.gonçalves, não deixa de se inscrever lá no meu, aqui no canal e me seguir lá no Instagram, porque lá eu boto vocês em grupo de WhatsApp, lá a gente conversa muito sobre as coisas que vêm acontecendo no ambiente do Botafogo, então peço muito a vocês a sua inscrição e me segue lá no Instagram. Valeu! Botafogo, Botafogo muito provavelmente deve anunciar a contratação do Jonas, ex-Flamengo e ex-Coritiba. E aí a gente pensa qual seria dessas contratações uma que o torcedor ia gostar. Eu vi muitos elogios ao Jonas, disse que ele vem melhorando muito, é tipo o futebol dele, até no Emirado Isabel, ele saiu de lá porque falta de pagamento, mas vinha vazando um bom ano, e também no Curitiba ele jogou muito bem. É um jogador marcador, é um jogador que... Eu não vejo um jogador de uma qualidade para sair jogando, inverter jogo, porque hoje a gente espera de um volante uma qualidade de toque de bola, e sair jogando não só aquele volante marcador. Aquele volante marcador, aí fica um pouco assustado, né? Porque vai falar, pô, o cara vai sair batendo, batendo, Mas o Jonas, ele desarma muito bem, o Botafogo tem essa dificuldade de desarmar os adversários, de desarmar, conseguir fazer um desarme como o adversário está com a bola. Então, muita gente elogiou essa possível contratação que vem bem encaminhada, é um pedido do técnico do Botafogo, Mas só tem um cartucho, só tem uma opção de contratação. Será? Hoje a gente vai ter uma ideia se o Dom Ramon conseguiu dar uma ofensividade para o Botafogo, conseguiu dar mais dinamismo de jogo para o Botafogo, a preparação física do Botafogo. Claro, em uma semana não dá para o cara melhorar da água para o vinho, não dá. Não dá para falar, poxa, o Botafogo vai estar voando. Mas o Botafogo tem que estar melhor. Os jogadores correram mais, se empenharam mais, suaram mais. Então, essa intensidade tem que ser demonstrada em campo. Os jogadores correram mais, não só no primeiro tempo, como no segundo tempo, que é aí que o Botafogo está sentindo mais essa situação da preparação física. A situação do Capela já era algo inevitável, né? Era questão de tempo a saída dele. Ele não estava conseguindo dar dinâmica para os jogadores do Botafogo. E aí, quando aconteceu essa tragédia toda, para tentar dar uma apaziguada na torcida, eles mandaram o Capela embora, porque se o Botafogo tivesse passado para a próxima fase da Copa do Brasil, talvez o Capela continuaria no Botafogo. Então, eu acho que o Botafogo tem que ter um analista de jogadores. Não só trazer porque está sem contrato, não só trazer porque vai ser fácil. Tem que trazer um jogador tendo confiança que ele realmente vai corresponder às expectativas dentro de campo. Então, o Botafogo precisa disso. Precisa entender que cada contratação que erra é um custo. O Kelvin não é. Torço para ele ainda dar certo. Mas chegou, já teve quantos problemas musculares? Muitos. Mas essa é a carreira do Kelvin. Essa é a carreira dele. O Davi Araújo, por que não joga hoje? Porque é muito diferente você sair do Candangão para você ir para o jogo do Campeonato Brasileiro. É um nível muito diferente. Como é o Campeonato Carioca? Se o jogador que o Botafogo contratar só jogar o Campeonato Carioca, ele vai chegar no Brasileiro e ele vai sentir... O Brasileiro é super difícil? Não é. Mas é muito mais difícil do que o Campeonato Carioca. Os jogos são muito mais equilibrados. Os jogos são muito mais decididos em detalhes. Ainda mais numa pandemia que não tem torcida em estádio. Então, isso daí pesa muito. Isso daí atrapalha muito o que o Botafogo tenta fazer dentro desse campeonato. Porque não os outros. Tinha a torcida e a torcida ajudava o Botafogo. a ter aquele fôlego extra. Hoje o Botafogo não tem esse fôlego extra. Então, é muito importante ter uma preparação física boa, ter um time bom e ter um técnico que consiga fazer as substituições na hora que precisa. Hoje, muita gente me pergunta nas redes sociais e fala, Tchê, o técnico resolve mesmo? Sim. Porque quando um jogador está indo muito mal e ele vai errando tudo, o técnico tem que sacar logo e tirar esse jogador. Porque se você vai deixando, quanto mais você vai deixando o jogador que vem errando, uma hora ele vai entregar o jogo ou vai perder um gol ou ele vai dar uma oportunidade para o time adversário fazer. E às vezes é fatal dentro do campeonato brasileiro tão equilibrado. Então, você tem que fazer uma catimba, você tem que saber a hora certa de parar, porque o campeonato brasileiro é assim. Parece que essa diretoria não enxerga o campeonato brasileiro como tem que ser enxergado. Um campeonato que não é o mais difícil do mundo, mas também não é um que você bota um time bem fraco e vai chegar numa Libertadores. Eles não vão. Precisa ter um elenco. Os jogadores giram muito rápido. Esse campeonato é muito longo. Campeonato com viagens enormes. E isso tudo é um empecilho. Isso tudo atrapalha muito o Botafogo. Então, eu espero realmente que o Botafogo evolua agora com o técnico. Espero muito que o Ramon Dias consiga dar tudo o que a gente espera de um time profissional dentro de uma Série A para que o Botafogo avance. Valeu, galera! Muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês são nota 10, vocês são nota 11. Se inscreva no canal de Fogo. Não deixe para depois. A hora é agora. Deixe o like, deixe seus comentários, deixe a sua participação, porque o canal vem crescendo muito graças a vocês e vocês fazem parte disso. Chegando a 25 mil. Estou doido para chegar a 25 mil para fazer um sorteio de uma camisa oficial. Então, você que não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, compartilhe para os seus amigos. Só assim a gente vai conseguir bater a meta. Lembrando, o sorteio é lá no Instagram. DiegoLeonardo.Gonçalves DiegoLeonardo.Gonçalves Muito obrigado pela audiência. Uma ótima segunda-feira. Hoje tem jogo do nosso Botafogo. O meu e o seu grande amor. Muito obrigado. Sete horas. A gente vai estar no pré-jogo aqui no canal. Falando sobre muito o Botafogo. Trazendo muita novidade sobre o Botafogo. Então, se inscreva. Participe. Porque aqui o torcedor tem voz. Um beijo. Onde vai se inscreva. E aí E aí Vamos lá.